Bom dia pessoal do terceiro ano, espero que todos estejam bem. Bom, nós vamos entrar na última parte do futsal agora, tá ok? Essa será a última aula relacionada com esse tema, o próximo será o basquete, tá? Para nós explorarmos um pouquinho e vamos lá para a nossa parte prática, vamos fazer o nosso aquecimento um pouquinho mais extenso, tá certo? Do que o normal e depois para a parte prática em si do futsal, trabalhando com, de novo, toques, domínio de bola, mira e condução, tá ok? Vamos lá então. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto